A ONG Banda do Sushiko trouxe a criançada para a inclusão cultural. Aqui no parque do Ibirapuera, os dinossauros com o Roberto. Cuidado! Olha a foto! Olha a foto, gente! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vamos tirar uma foto bem legal para mandar essa mão em vocês, beleza? Vai lá, Hitor! Vem lá, gente! Aí! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! E aí, gente? Olha os ingressos! Vem lá! É! A ONG Banda do Sushiko sempre dando sua colaboração e contribuição com a cultura no Brasil! É isso aí! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá!